Fala, fala, torcedor alvinegro. Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo na paz? No vídeo de hoje, iremos falar um pouco sobre a semifinal do Campeonato Ceará de 2020, que hoje o Ceará enfrenta o Ferroviário, que é nada mais, nada menos que um clássico da paz. Antes de mais nada, deixa aqui sua curtida, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, botão aqui embaixo, se inscreveu, botão vermelho. Se você não é inscrito, se inscreva agora, deixa o seu joinha, deixa aqui seu comentário aqui embaixo, para dizer qual vai ser o placar, qual vai ser o time titular que você acha que vai ser calado para o jogo de mais tarde. Então assim, se inscreve, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo, que é super importante também para o Conexão Vozão, beleza? Para início de conversa, quem vai apitar o jogo entre Ceará e Ferroviário é o árbitro Renato Pinheiro, que é o mesmo que apitou aquele jogo Ceará 1 e Ferroviário 1, pela fase de grupos do Campeonato. Apenas Cearenha, aquele que o Ferroviário abriu 1 a 0, e no segundo tempo, ali no gol de Ceará, quase chegando ao finalzinho do jogo, o Ceará conseguiu empate ali. Já o assistente número 1 vai ser o Anderson Moreira de Farias. Já o assistente número 2 vai ser o Eleutério Marques Júnior. Já o quarto árbitro é o Antônio Magno Lima Cordeiro. O jogo vai ser transmitido pela TV Diário e pela TV Verdes Mares, a partir das 4 horas da tarde. Pode ser que tenha ali, começar 10 minutos antes, só para o pessoal ali da televisão fazer um pré-jogo ali rápido e tal, mas o jogo em si começa 4 horas da tarde, lá na Arena Cachelão. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Ceará. Como todos nós sabemos, o elenco do Ceará não vem vindo muito bem ali naquela parte do meio para frente. Tem algumas peças, algumas peças que está dando dor de cabeça para o treinador Guto Ferreira e para a gente torcedor também. Sem falar também que está dando um pouquinho de dor de cabeça para o pessoal da diretoria, porque eles não sabem se continuam com o jogador, se emprestam, se vendem, tem essa questão toda por trás. Então assim, a parte ali do meio para frente, algumas peças a gente fica um pouco na dúvida. Pô, será que esse jogador vai ser titular? Fulano não está jogando essas coisas. Se o Cran não está jogando, deveria colocar X, Y, Z. Eu vou colocar aqui no card, porque ontem a gente fez uma live falando um pouco sobre o time titular. Deveria ser um time bom, o time ideal que deveria ser escalado para o jogo de mastagem. Então assim, mesmo sendo o ataque, não essas coisas todas, dando dor de cabeça, tanto para a gente torcedor, quanto para o Guto Ferreira, para a diretoria, principalmente para o Guto Ferreira, que é quem deve colocar, escalar os jogadores em contrapartida, nós temos uma zaga ali, aquele laterais, o zagueiro, a parte do zagueiro, o goleiro, muito boa. Só para a questão de curiosidade, a zaga ali do Ceará é a menos vazada do campeonato cearense, tomando apenas 3 gols ao longo da competição até agora. Um dos gols que o Ceará tomou foi falado anteriormente no empate de 1x1 contra o Ferroviário, isso foi o primeiro gol sofrido, e os outros 2 gols foi no último jogo contra o rival, no Clássico Rei. É que a gente levou 2 gols, totalizando ao todo 3 gols. Mas mesmo assim, mesmo tomando 2 gols do rival e 1 gol do Ferroviário, a gente se torna a defesa menos vazada do campeonato. Vale ressaltar que os zagueiros Klaus e Pagnussar foram reavaliados, pois ambos estavam com desconforto, foram reavaliados pelo departamento médico do clube, sendo que o Klaus só voltou ontem aos treinos. Então assim, ele não tem muita condição física de ir doar os 90 minutos, então boa parte da partida contra o Ferroviário. Com certeza ele deve ir para o banco. Agora vamos falar um pouquinho sobre o dado histórico. O Ferroviário não vence o Ceará desde 2010, quer dizer, já temos aí 10 anos mais ou menos que o Ceará não perde para o Ferroviário. A última partida que o Ceará perdeu para eles foi 1x0 em 2010, pelo primeiro turno do campeonato cearense. De lá para cá, foram 14 jogos, sendo 2 empates e 12 vitórias para o time do Ceará. Quem está se perguntando como é que vai ser o critério de classificação, vai ser o seguinte, vou falar aqui rapidamente. Caso o Ceará ganhe o jogo, se classifica. Caso seja empate 0x0, 1x1, 2x2, assim por diante, vai para uma prorrogação. 30 minutos, eu acredito que seja 30 minutos normal, 15 minutos cada tempo. Se continuar empate, o Ceará passa por ter uma melhor campanha em relação ao Ferroviário. Caso o Ceará empata o jogo tempo normal e na prorrogação ganhe, passa de fase normalmente. E caso o Ferroviário ganhe, porque eu não quero que isso aconteça, o Ferroviário passa. Mas e aí, torcedor de alvinegro, qual placar você acha que vai ser hoje o Clássico da Paz? Pode comentar aqui embaixo. Antes de mais nada, comente aqui qual vai ser o placar, a escalação que o Guto Ferreira deve colocar também. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilha o vídeo que é super importante para nós. Também o like, pois o YouTube vai reconhecer, pô, esse vídeo está legal, vai recomendar para outras pessoas. E com isso, mais pessoas irão assistir o vídeo e deixar aquele like, beleza?